Eu vou colocar a CRF ali no barro um pouco mais que já tá né minha prima tá aí ó vai andar também E aí Ni vai andar que tá passando até maquiagem para sair no vídeo para ficar gatona quem quiser seguir ela aí ó bonita cheia dos trocos gatona eu moro em três lagoas então bora lá hoje tá a moto rapaziada Oi tá maluco velho coitadinha da CRF mas é para isso que ela é feita que andane e depois ela vai ter que levar o carro não é nada qualquer coisa nós vai nós dois aqui em cima tem Roberto Lá e só bala E aí 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 Tá querendo que ela caia já? Não, ela tá vendo a aula. Vamos pra lá. De primeira ou segunda? De primeira. De primeira. Meu Deus. Vai, Dete! Você saiu todo meio droga lá. Cortando o giro. Ficou. E aí, o que você achou? A Fer vai ter que ir na pilota agora. E aí sim, rapaziada. Tá estreada a CRF aí na lama. Esse vídeo vai dar like. Vai, vai. Coloquei minha prima pra andar na trilha de CRF. É meio de roça, não é de São Paulo. Aqui é a raiz, né? Ok, faz um vídeo no meu. Já deu uma secada já no bar. É meio de roça. A gente tá abriendo ela Rai Rai, vi o carro dela com a porta aberta A gente vai dando poeira A gente vai dando poeira Pelo dia que te envolver que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Ai, dai Senta, senta, senta Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, 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 senta Vai ter que ir no embalo. Você vai ter que vir de lá no embalo. Vai da frente. Tá engatando, né? Tá meio presa de barro. É. O barulhinho. Vai tentar. Vai rápido. Vai rápido. Sai da frente, sai da frente. O chinelo dela já era. Tira a perna de baixo, tira a perna. Vai ser a capa do vídeo. O chinelo dá adeus. Rapaz, ela é metida. Pode atravessar lá. O chinelinho. Se sou eu, eu tomo um tombinho aqui, eu já... Vocês têm o sangue mesmo. Olha aqui o cocô de vaca. Ai, meu braço tá doendo já de gravar. Tem que sair daí da frente. Ó, tira os chinelos aí do caminho. Pra cair é rápido. Deixa eu subir ali. Aqui, gata, ó. É, mas eu tenho que subir aqui. Aqui, ó. Meu Deus, onde eu vim parar? Lá vem o Marcos. Vai rápido, vai rápido. Meu Deus, tá foda. Vua barra tá em mim. Essa é a gosta. Ô, Nis, tem que comprar uma moto pra você. Preferência mais fácil. Mas dá pra rebaixar, né? Vai ter que comprar a mini moto. Tem a TTE. Tem a 125 das aqui. 150. Essa é igual. 150. Morreu? Morri. Ô, tem que ter força, hein? A 150 é melhor. A 150 é melhor, é mais baixo. Difícil. Aí, ó. Toma aí, rapaziada. Acabamos de voltar a situação. Tá bom? Olha a moto. Dá uma lavadinha na moto aqui pra carregar, né? Pra ir embora. Minha priva aí, ó. O jeito que tá. Vamos lá. 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 Eu cortei agora, só que eu só senti. Olha, eu cortei lá, mas você não chegou. Vamos lá. Vê se tem uma extensão lá, bicho. Tem tomada aí? Tem. Vira de costas aí. Vira de costas. Vira de costas. Olha a cor da minha unha. Vira de costas. Tchau. Vira de costas. Tchau, tchau.